Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez e estamos aqui para começar a aula prática de assentamento de revestimento do nosso curso de Azul Regista Online esse aqui é um dos ambientes em que nós vamos trabalhar na parte prática da instalação de revestimento a aula está em andamento, se vocês ouvirem um barulho ao fundo, é profissionais trabalhando também em outras áreas da obra nós estamos aqui dentro do ambiente que nós vamos revestir esse ambiente aqui pessoal, ele vai ser completamente revestido com revestimentos novos esse revestimento é um revestimento antigo junta de dilatação de 3 milímetros a gente vai fazer com uma junta bem fininha mesmo um revestimento retificado, esse revestimento não é revestificado, antigo então nós vamos preparar esse ambiente para começar as gravações da nossa videoaula pessoal, antes da gente começar propriamente a preparação nesse banheiro aqui gostaria de falar com vocês é a respeito de duas coisas vocês provavelmente vão estar trabalhando aí ou na sua própria casa na sua própria reforma ou trabalhando mesmo para terceiros vocês vão trabalhar com obras novas e reformas isso aqui é uma reforma nós estamos fazendo uma grande reforma numa residência aqui então se tratando de reforma você pode refazer o banheiro desse kit de duas formas você pode aplicar o revestimento sobre esse revestimento antigo tá e você pode fazer o que a gente vai fazer que é retirar de todo esse material e posteriormente a aplicação de um material novo bom vamos falar primeiramente da de colocação de azulejo sobre azulejo dá pra fazer? tá quais são as recomendações que que nós se nós fôssemos fazer nós temos que seguir primeiramente o uso de argamassa adequada para a colagem de piso sobre piso a a quality tem uma linha completa de argamassas inclusive argamassa para colocação de piso sobre piso de sobreposição a quality é a marca que o azulejo indica que o curso de azulej que estão lá indica pra vocês caso vocês vão indicar uma argamassa pro cliente pra vocês não terem dor de cabeça indique uma argamassa top do mercado indique uma argamassa que é assim séria eu fui na fábrica visitei o negócio é sério tem laboratórios estudando 24 horas por dia, pessoal Fazendo novas Nossas argamassas De uma forma em que a gente não tenha Tua diferença na obra, então eu recomendo o quarto sovite Para você, o quarto sovite também Está apoiando aqui o nosso curso Bom, para fazer a Sobreposição Usar a argamassa correta é o primeiro ponto O segundo ponto, pessoal É conferir se esse material aqui Não está solto Por quê? Se você fosse então Piso sobre piso, esse material aqui Ou quer chão, quer parede, esteja solto Esteja ovo Você vai assinar um piso novo aqui em cima E você vai acabar perdendo os dois Porque se esse aqui soltar, o piso que está do lado em cima dele Também vai soltar Então, uma marreta, um martelo O cabo é de madeira Você Confere se está tudo ok Confere Todas as peças Uma por uma Não corra o risco de bater uma peça aqui Outra ali e achar que está tudo legal Se você vai fazer colagem de piso sobre piso Revestimento sobre revestimento Confira peça por peça Tanto do chão quanto da parede E só assim é que você vai conseguir Ter a certeza que o seu serviço vai ficar bem feito É só isso, France? Não, pessoal, não é só isso Colocação de piso sobre piso Revestimento sobre revestimento Tem vários fatores que tem que ser levado em consideração E é por esses fatores que o cliente optou por retirar o revestimento A aderência da argamassa Ok, top Usou o quarto solite, não tem problema Segundo, conferiu as peças Está tudo ok, beleza Se você encontra uma peça ou outra boca Você retira só aquela peça Retira essa peça aqui Chapa uma massa de reboque aqui Iguala esse revestimento com o próprio reboque E assenta por cima Outro fator que tem que ser levado em consideração, pessoal É a espessura do revestimento sobre esse aqui Imaginem vocês Vou posicionar a câmera aqui Para vocês entenderem melhor Imaginem vocês Que vocês têm Caixinhas de luz Registros E eles já estão prontos O revestimento anterior já está aqui Então esse revestimento já está colocado Se você for adicionar o outro revestimento aqui em cima O que vai acontecer com os registros? Você vai precisar colocar um prolongador nesses registros Porque a peça vai avançar aqui E a sua canota não vai tampar O acabamento todo já está pronto com esse revestimento colocado Se você adicionar um novo revestimento acima desse Ele vai te ocupar com um espaço de 1,5, 2 centímetros colocado já Isso aqui não vai permitir que esse acabamento alcance Então você vai precisar colocar um adaptador, um prolongador Em todos os registros Para que você consiga Colocar os acabamentos corretos aqui O que você possa fazer Assim também como você vai ter problema na válvula A válvula tem um parafuso aqui Em que você coloca a canota da válvula Se você adicionar um novo revestimento acima dessa válvula aqui O que vai acontecer? Você vai ter que colocar um parafuso bem mais longo Para você poder fazer o aperto da canota Assim também como você vai ter que fazer Na caixinha de luz Deixa eu te mostrar ali Aqui está As caixinhas de luz Pessoal já estão Devidamente instaladas com revestimento antigo Então se você for adicionar um revestimento novo aqui O parafuso que segura o espelho da caixinha Ele vai ficar curto Então você vai colocar um parafuso bem maior Para fazer essa adaptação Para você poder manter isso aqui tudo em ordem Outra coisa Nós não temos aqui nesse banheiro Porque essa porta aqui Ela é uma porta diferente Mas se você tivesse um patente Com uma porta de abril E essa patente, a guarnição Ela morreria em cima desse revestimento Então se você fosse adicionar um novo revestimento sobre esse Você teria que colocar um enxerto de guarnição É um filete de madeira mesmo Que é colocado sobre o batente parafusado ou pregado E sobre esse enxerto que você vai colocar a guarnição nova Muitas vezes esse enxerto de madeira não é da mesma cor da guarnição E mesmo se você for invernizar Dá diferença de tonalidade, diferença de cor Então é algo que você tem que se preocupar também Por esses e outros fatores O cliente dessa obra decidiu retirar todo esse material E reinstalá-lo completamente Em todos os banheiros O trabalho que nós vamos fazer aqui Que é o pano de fundo para a nossa obra aqui Para as nossas aulas É a retirada do material Porventura, dessa retirada do material Se nós tivermos algum defeito no reboque Algum buraco De repente você tira a massa bem junto Fica um buraco A gente tem que preencher Igualar ela Tentar deixar ela o mais acertada possível Na massa E após isso Usar todas as técnicas Que nós vamos ensinar para vocês Para nivelar o revestimento Aformá-lo Esquadrejar E alinhar Essas técnicas todas Vocês vão aprender o passo a passo Conforme a gente for fazendo aqui Mas inicialmente Nós tínhamos que explicar Essas duas coisas para vocês Tem dois jeitos de fazer Uma reforma de um ambiente Com paredes assim já revestidas Ou você retira todo o material Ou você faz a sobreposição No caso da sobreposição Você tem que tomar cuidado Usar a argamassa correta Você tem que conferir se as peças estão loucas Se elas estiverem loucas Retirar a peça que está louca E igualar com massa Você tem que colocar prolongadores Em todos os registros Parafusos maiores Na válvula Descarga e nas caixinhas de luz Para que toda a semente aqui Continue funcionando Do jeito que estava Quando ele tinha Um único investimento Isso se for uma sobreposição E se for a retirada Aí não Aí você vai retirar Esse investimento O próximo investimento Não vai dar muita diferença De espessura Porque você vai retirando Um e colocando outro A diferença vai ser Muito mínima Aí os parafusos As válvulas Os registros Vão funcionar De maneira normal Sem precisar De nenhum tipo de adaptação Tá bom? Então pessoal Nós vamos começar A preparar essa vente aqui Vamos começar a retirar Esse investimento Então nós vamos Diminuir os ruídos Conforme a gente for Usando as máquinas Aqui Vamos diminuir o ruído O máximo possível Para ficar confortável Para vocês aí Após a gente retirar Todo o revestimento A gente vai começar O passo a passo Começando pelo Alinhamento das peças Dos recortes Vertical e horizontal Ensinar a vocês A fazer toda Essa paginação De recortes Resaltais Verticais Recortes em cima Ou embaixo Para a esquerda Para a direita Tudo isso aí A gente vai fazer Passo a passo Bem devagar Para vocês Irem aprendendo com a gente Passo a passo Ok